Galera aqui, vocês lembram que o objetivo do mês passado era ter conseguido chegar a 300 reais, né? 300 reais, não consegui chegar aos 300 reais, a gente chegou apenas aqui Esse zamarok é mais difícil de ver, né? Porque ele é pré-pago, né? Então, mas basicamente teve quanto aqui? 90, mais 13, 22, 23, 33, 46 46, 50 Ah, uns 80 reais, mais ou menos, né? Nesse aqui, que foi o da Amarok, né? 80 reais Então, aqui no Renegade chegou a 82, né? Então, não deu nem a metade do que eu queria O mês foi 177, em julho foi o melhor mês, foi 217, verdade, né? A gente foi pro Guarujá, pro Aparecida, veio pra cá, foi pra São Paulo Oh, coisa boa, a vida boa é o movimento, isso que me deixa feliz Isso que me adora isso Então, não, 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 é fácil Eu falo isso que me deixava constrangido no meio do vídeo Mas o negócio é o seguinte Esse mês aqui, vamos ver quanto é que vai dar, né? A meta é conseguir chegar nos 300 reais em verdade Lembra da sua frase, nunca? Significa que você andou o suficiente É, então, na igreja, um 300 mil E se você acha que pode me vencer Pode chegar junto, é só pagar pra ver Liguei meu bem Nascer de Dijon O Guadeza refletindo? Como é bom ter... Ela foi de propósito, ela fez isso só pra eu me deixar constrangido Mas é porque eu falo pra ele, já me canso e me adoece mais Mas ele tá tipo assim, foda-se Mas é uma horinha de estrada, é rapidinho É? E se faz tão feliz, me faz tão doente Não faz não, mentira Mentira? Mentira? Tão constrangido de novo É? Ficar sentadinho no ar-condicionado Quem, ó, o colega que tem doença de colo Espero que ele não tenha operado Mas eu já operei Então, pensa só um custo andando Pra ele que eu não gosto de ir pra esses lugares Porque ele não sabe pegar porra de um copo de leite gelado pra ele Eu tenho, ó Eu tenho que chegar a fazer check-in Ele pega e tira as lágrimas Não, eu tô filmando a sua Pra você ver como é desagradável Olhem a cara dele Vocês acham que é o tranquilão que sofre comigo, gente? Eu só sou explosiva Mas é que a Dili tá falando assim Que ela não vai... Ela tá reclamando Eu fui morto, levando um negócio pra você descansar Não vai ter que cozinhar Não vai ter que limpar a casa Não vai ter que fazer nada E aí ela tá reclamando aí Que tem que fazer as coisas Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te servir nessa viagem Vou passar fome Eu vou te servir Eu vou fazer tudo pra você Eu vou fazer esse momento maravilhoso Porque se liga só Quando... Descanso Quando a gente vai pro hotel Eu faço check-in Eu pego o carrinho pra... Eu pego o carrinho pra pôr as bagagens Se duvidar, né? Se eu não for ligeiro e falar que eu quero cagar Ele pega e fala Amor, põe as bagagens no carrinho e sobe Aí eu tenho que pegar cartão de quarto Tenho que pegar cartão de toalha Aí tá Chegando lá Eu ainda... A gente põe as bagagens lá em cima Ele não dá uma caixinha Pra ninguém Aí, ok Mas ninguém ajuda também O pessoal já conhece, hein? Aí, ok Vou zoar você agora Agora vou expor O que o jovem tranquilão faz comigo Vocês acham que ele sofre? Ok Aí, chegando lá em cima Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer pra fazer o memorando do maravilhoso Por causa das porras das alergias Enfim Aí Pera aí que eu vou trocar de mão Que esse braço tá doendo já, ó Oh, oh Meu Deus Oh, minhas narinas Enfim Aí Certo Chego lá Aí essa aberração ainda que é tudo assim Só pra vocês terem uma ideia Amor, você fez o meu memorando? Eles sabem que eu sou alérgico a peixe Como se ele fosse um rei Aí eu tenho que chegar no chefe Falar Chefe, ele gostou daquela comida Tem como o senhor fazer separado pra ele? Ah, mas ela é alérgica Sim, mas você tem Eu posso morrer É, mas você não tem perna Ó, minha perna Eu meço 1,44 de altura E minhas pernas andam mais que as suas Que tem 2 metros Aí Você tem boa vontade É boa vontade? Você não espera a gente fazer O que você vai fazer Ele não vai Ele não pega comida Ele não pega Ó, café da manhã Eu tenho que acordar 7 horas da manhã Pedindo o quarto pra chegar às 9 e meia Porque ele acorda às 10 É Isso Não, mas você faz Porque você tem vontade de fazer Eu não sei o que você peça Não Eu vou pegar Senão não pode esperar É verdade Vocês acreditam em quem? Em mim ou nele? Aí beleza Aí chega na hora do café da manhã Ele come tudo Não sei o que tem Aí por exemplo eu falo Amor, quando a gente for descer pro almoço Não sei o que, não sei o que Tá bom Aí dá ó Meio dia Obviamente a gente não vai descer meio dia né Pro almoço Vocês acham que um dia a gente vai descer Meio dia pro almoço? Não O tranquilão quer tomar uma ducha O tranquilão quer cagar O tranquilão quer fazer uma hora Aí quando dá 2 horas da tarde Ele resolve almoçar Porque aí é menos de 1 hora Eu falo menos né Porque até a gente chegar Tudo Menos de 1 hora pra gente comer Eu tenho que engolir Nem paquero a comida Não olho nada A parte que eu gosto de curtir né Porque é olhar pelo menos Porque já que eu não consigo comer tanto Eu gosto de olhar a comida Eu não faço Aí depois disso Ele fica ainda querendo que eu vá logo Pra ele poder ir pra piscina Pra ele poder pegar uma sauna Pra ele poder cagar de novo E eu não curto nada Aí ele só quer que eu vá pra piscina Eu tenho problema de pele Eu não posso ir pra piscina Eu não posso pegar sol Porque eu uso corticoide Numa dosagem alta É Aí beleza Aí ele quer que eu vá pra piscina Ele quer que eu entre na água E eu estou naquele vermelho Eu não posso entrar na água no vermelho Gente Não é assim não Esse dói E eu não tenho partido político Enfim Aí eu falo pra ele Não dá amor Não dá Aí chega a hora do café da tarde Coisa que eu quero ir paquera As comidas de novo Ele inventa de cagar de novo Ou vai na piscina coberta Ou vai na sauna Ou vai em qualquer outro lugar Aí eu falo pra ele Você não vai ficar um pouco comigo Não, eu vou cagar Aí ele toma uma ducha Ele caga Ele toma outra ducha Porque cagou E a vida é essa, gente É cagar no hotel Cagar em casa Cagar em casa No meu escritório Eu vou cagar Eu vou cagar Cagada remunerada Abraço Tomar uma ducha Olha Eu nunca Cagada remunerada Eu nunca vi um gordo Não feder O Cristiano não fede, gente Ele cheira sabonete Sério Ele não usa perfume Ele usa só desdurante O pessoal acha que eu não tomo banho Fala pra ele É um inservo Shampoo aqui em casa Shampoo e condicionador Máscara capilar Meu Deus Olha Eu tenho só esse rabicho aqui De cabelo Já ele Jesus Cristo Enfim Ele toma É dois sabonetes Dove por dia Dove me patrocina Por favor Porque eu nunca vi Lavar uma bunda Que nem meu marido lava Por favor Eu sou limpinho Isso daí Eu não posso me queixar dele É limpíssimo Olha Inclusive a carteira O bolso tá sempre Pra combinar comigo Olha esse short ali Pera aí Olha a cor que ele é Originalmente E olha a cor que ele tá Tô precisando passar na Decathlon Pegar mais desse, né Não, é porque É que o bolso a gente não lava, né Tem medo do dinheiro ir embora A gente tira o bolso pra lavar Olha só É, vocês acham que o tranquilão Sofria comigo, né Ah, às vezes eu falo assim pra ele Mor Tô com vontade de comer uma pizza Faz só Mentira É Quando eu tenho dinheiro Não, eu peço Mas às vezes eu não tenho Eu vou fazer o que Se eu tô sem dinheiro Mas quando você tá com dinheiro Você me fala Vai lá, faz lá A sua é melhor Eu não aguento mais comer minha comida, gente Se você quiser Se você não quiser É, ele tá ficando bravo Que eu tô falando mal dele O celular dele é adestrado Para de gravar Que eu não falo mal dele Então, o que mais Que o tranquilão apronta comigo Ó Não apronta não Não Sou marido exemplar Oh Não casei com você assim não, hein Você era mais bonzinho Quando eu casei com você Mas eu sou bonzinho Não é não Eu só sou meio desligada Não, você faz pouco caso Do meu bem-estar É diferente O seu bem-estar em primeiro Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono lugar Ah, já já deu O meu no mínimo É só uma felicidade breve Não, eu me preocupo bastante com você Preocupação não significa que você se importa Me importa, sim Você pode estar preocupado E aí, filha da puta Já morreu? Não, não Não é isso não, sou Sei Porque eu ouviu falando Mor, não faz tal coisa Você vai lá e faz Mor, não faz isso Você vai lá e faz Só vou me tirar do sério Cristiano, não põe o dedo Cristiano, não come sal Cristiano, não fa Cristiano, venha Cristiano, você vai se machucar Cristiano, não sobe Cristiano, senta ali Cristiano, olha o peda Cristiano, você colocou combust Cristiano, precisa calibrar os peda Cristiano, você secou o banho Cai É, vai secar o banho A gente seca sozinho É claro Principalmente quando a gente escorreta Tá de costas no chão Tipo eu, né Vira e mexe Escorrego Teve um dia que eu caí sentada Na privada, gente Falei, olha só Tá automático a entrada Rapaz Mas o perigo de quebrar a louça Não é uma maravilha Mas enfim, né O que mais? Cristiano, você O Cristiano, ele só usa Sabonete branco, gente Ele tem toque Ele tem tanta frescura Que eu não sei como nasceu o pobre Sabe? O Cristiano devia ter nascido Sei lá O Cristiano devia ter nascido Bem criado Bem criado? Tá bom Eu fui bem acostumado É, foi acostumado Sim, bem acostumado O pessoal também fala Fui mal acostumado Não, quando você acostuma Coisa boa, você tá bem acostumado Quando você acostuma Com coisa ruim Aí sim você tá mal acostumado Eu não vou falar sobre isso Porque, né Pode gerar problemas pra mim O problema aqui é o excesso de espaço, né Como não vamos carregar tanta coisa Passar uma paredinha aqui Só pras coisas não ficarem dançando, né Põe aqui, põe dali Já era As coisas estão dando dentro da capota Põe aqui, põe aqui Põe aqui, põe aqui